Prática guiada para trabalhar com os pensamentos Começando como habitualmente Por encontrar um espaço calmo, sereno Onde se possa sentar ou deitar Um espaço confortável Livre de distrações Olhos fechados, se estiver confortável Ou suavemente abertos, sem focar nada em especial Talvez fazendo algumas respirações mais profundas Marcando uma clara transição para este momento Ajudando a trazer a sua atenção para o aqui e o agora E enquanto se instala neste estado de relaxamento Imagine-se sentado num jardim sereno e tranquilo Este jardim representa a sua mente E o seu papel é observar E agora sugiro que visualize o jardim Repleto Cheio de várias plantas, flores e árvores Cada uma representando um pensamento diferente Que surge na sua mente Alguns pensamentos podem ser como videiras selvagens Crescendo rapidamente e emaranhando-se no seu jardim Outros podem ser como flores delicadas Que florescem e desaparecem graciosamente Repare como os seus pensamentos Venham e vão Aparecem e desaparecem Tal como o ciclo natural do jardim Observe-os sem julgamento ou apego Reconhecendo a sua presença Sem se deixar apanhar por eles Imagino-se sentado num banco confortável no jardim Observando os pensamentos à medida que eles passam Vejo-os como algo separado de si Como nuvens à deriva no céu E à medida que vai observando os seus pensamentos Lembre-se de que não é definido por eles São simplesmente fenómenos passageiros Na paisagem da sua mente Agora sugiro que visualizes uma brisa suave Sobre-se superar no jardim Esta brisa representa a sua respiração E a presença calmante da sua consciência A cada respiração A cada respiração sinta a brisa agitar suavemente as folhas e as flores Querendo uma sensação de espaço e de clareza Enquanto continua a observar os seus pensamentos Imagino-se Imagino-se a arrancar quaisquer pensamentos negativos ou inúteis do seu jardim Veja-se a arrancá-los suavemente pela raiz Deixando-os dissolverem-se e desaparecerem Permita que o jardim se torne claro e aberto Livre da confusão de pensamentos desnecessários Agora Poderá reservar alguns momentos para apreciar a beleza e a tranquilidade do jardim limpo Representando uma mente calma e focada Sinta uma sensação de paz e espaço dentro de si Sempre que a sua mente ficar presa em pensamentos durante a sua vida cotidiana Lembre-se desta visualização do jardim Saiba que tem o poder de observar os seus pensamentos sem se deixar enredar por eles Pode cultivar a consciência que lhe permite libertar-se de pensamentos inúteis E criar espaço para pensamentos mais positivos e produtivos Voltando agora à experiência da respiração Talvez uma respiração mais profunda Talvez uma respiração mais profunda Trazendo a sua consciência de volta ao momento presente Poderá mexer os dedos das mãos Poderá mexer os dedos das mãos e dos pés Esticar suavemente o corpo E quando quiser poderá abrir os olhos se eles estiveram fechados Poderá levar esta sensação de clareza e de espaço Desta visualização do jardim para o seu cotidiano Sabendo que tem a capacidade de trabalhar os seus pensamentos E cultivar uma mente mais pacífica e focada Poderá mexer os dedos do jardim para o seu cotidiano Amém. 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 Amém.